Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de novembro. Eu tenho alguns produtinhos aqui que eu usei mais, que eu voltei a usar esse mês. Então vamos começar pro vídeo não ficar tão longo. Eu usei bastante, bastante mesmo, essa água termal da Aven. Eu acho ela muito, muito boa. Eu ainda não sei se eu gosto mais dela ou aquela outra da La Roche-Posay. Essa aqui é pequenininha, de 50ml. Já até acabei ela, eu vou falar mais dela no meu vídeo de acabados. Futuramente. Mas ela é boa pra caramba, eu usei ela até o final mesmo. E ela, assim, foi aquela mesma coisa, aquela mesma história da outra, da La Roche-Posay. Sozinha não faz tanto efeito, mas combinada com os creminhos e tal. Usar depois os cremes, eu acho que ela dá uma hidratação extra, assim, pra pele. É muito boa. Continuando com o cuidado de pele, minhas coisas estão aqui, então toda hora eu vou abaixar aqui. Eu usei muito, muito, muito este mês. Este Cleansing Oil, que é um removidor de maquiagem, que é óleo puro. Gente, esse negócio aqui é a coisa mais incrível que já criaram no mundo. É o melhor removidor de maquiagem que já criaram. Assim, eu não conheço nenhum melhor. Esse aqui é coreano, é da marca Etude House, que tá aqui. E ele é muito bom, muito bom mesmo. E, assim, ele rende pra caramba. Eu usei ele tanto este mês e ele ainda está aqui, sabe? E é barato, é muito legal mesmo, porque dá pra achar no Ebay. E eles enviam pro mundo inteiro, sabe? Vem direto da Coreia. Eu sempre compro meus produtos coreanos no Ebay. Muitas pessoas perguntam. E sempre eu compro no Ebay. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Aqui na Alemanha, eu acho que demora muito menos do que no Brasil. Mas, ainda assim, eu acho que vale a pena. Às vezes eu compro coisa pra minha mãe também e mando pro Brasil e tal. Porque os produtos são excelentes e muito, muito mais baratos do que os produtos aqui na Europa e no Brasil, né? Continuando com o produto de cuidado pra pele. Deixa eu achar o outro aqui. Eu não sei se vocês viram o meu vídeo de compra, o último vídeo de comprinha que foi ao ar. Que eu comentei que eu tinha comprado essas amostras, desse Aquabolic, da marca Hera. Que é essa marca aqui. Que esse aqui é um tônico. Aqui tá usado já, né? Tem um outro aqui que eu já abri. É o tônico e a emulsão. A emulsão é como se fosse uma loção, um creme diluído, sabe? E eles prometem hidratação de pele. E assim, eu já abri um outro já. Mas eles rendem bastante, viu, gente? Assim, eles vão conseguir usar por um bom tempo. E assim, gente, eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por esses produtos. Pena que o tamanho original é tão caro. Porque realmente é uma marca de luxo e tal. Então acho que eu vou acabar comprando as miniaturas de novo. As amostrinhas. Porque eu sou simplesmente encantada. Eles são, assim, hidratam em um nível que eu nunca achei nenhum produto por aqui que hidrata. E ele não deixa a pele nem um pouco oleosa, sabe? Pessoas que têm pele oleosa vão poder usar sem problema esse produto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vendedor. Porque, assim, é simplesmente fantástico. E é uma marca, assim, muito boa mesmo. Estou apaixonada por essa marca. Pena que é tão caro. Mas ainda assim, dá pra conhecer pelas amostras, né? E vale a pena. Nossa, eu estou apaixonada principalmente o tônico. Eu acho que ele é incrível. Ele é meio gel. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá vendo? Ele não é tão líquido, assim. Ele não é um tônico adstringente. Ele é um tônico hidratante. Só que ele não deixa a pele nem um pouco oleosa. Deixa a pele hidratada, bonita, viciosa, sabe? Eu estou amando esses produtos. Assim, eu acho que eu vou usar as minhas amostras até o final. E ainda vou comprar de novo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, eu tenho um produto aqui. Que foi sugestão da Carmen. Do canal Coisas de Mulher. Carmen, aquela portuguesa linda, né? Que também mora aqui na Alemanha. E ela comentou dos cremes... Eu assisti um vídeo dela falando sobre os cremes de mão. Cremes para as mãos que ela usa. E ela comentou de um creminho que ela tinha comprado no supermercado Lidl. Que é um supermercado, eu acho que é alemão. Ou inglês, não tenho certeza. Mas tem por todo lugar aqui na Alemanha. E é um creminho bem, bem baratinho. E eu fui lá conferir. Ela tinha mostrado no vídeo o de lavanda com leite. E o de... Acho que de flor de cerejeira. Aí eu experimentei com cheiros, assim. Experimentei o cheiro e tal. E eu decidi levar esses aqui de leite com lavanda. Lavanda com leite. Gente, eu estou abobada com a hidratação desse creme. Ele é incrível. Ele é muito bom mesmo. Eu tenho usado ele toda noite. E ele faz uma diferença gritante na hidratação da mão. Assim, o pessoal que mora aqui na Europa, aqui na Alemanha, comprem esse produto. É muito baratinho. E assim, é incrível. É muito, muito hidratante. Eu não sei qual que eu gosto mais. Se é o meu da Camille. Que eu já tinha mostrado em um vídeo de favoritos. Ou se é este. Ambos são muito parecidos. Apesar de o cheiro ser bastante diferente. Eu prefiro o cheiro do Camille. Mas este daqui, para mim, ele tem cheiro de iogurte de soja de blueberry. A primeira coisa que eu pensei. O Thomas teve uma época que ele comia iogurte de soja. E ele sempre comprava essa variedade de blueberry. E eu acho que o cheiro é muito parecido. Ele não tem cheiro de lavanda com leite, para mim. Ele tem cheiro de, realmente, de iogurte de soja de blueberry. E assim, realmente, a primeira coisa que eu pensei. E ele é muito, muito bom. Ele, assim, dá uma hidratação maravilhosa para a pele. Deixa a pele super macia e sedosa. Meio que com um toque de viludo, sabe? Nossa, é muito incrível. Estou amando esse creme. Eu vou experimentar depois o outro de flor de cerejeira. Quem sabe, né? Eu também não gosto do cheiro mais. Porque, assim, esse aqui eu tinha cheirado ele no tubinho, assim, no supermercado. E eu achei ele melhor do que o outro. Mas na pele ficou um pouco diferente do que o cheiro no tubo. Então, quem sabe eu não gosto do outro mais. Assim, eu estou amando. Assim, um outro produtinho. Deixa eu pegar aqui. O que é? Agora de maquiagem. Eu vou pegar este pó da Skin Food. Que é o Peach Seek Sake. Cirque Finish Powder. Que é um pó translúcido, solto. Da marca coreana Skin Food. E ele vem nessa embalagem linda, 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 linda. É maravilhosa. E, assim, você abre aqui. Ele tem uma esponjinha. Que eu não estou com a esponjinha aqui agora. Mas vem o pó. Ali dentro. E, gente, esse pó é tão fino. Mas é um acabamento, assim, perfeito pra pele. Eu aplico ele com um pincel pra não ficar nada marcado, sabe? Porque pó translúcido é um pouquinho perigoso, né? Se você for tirar foto com flash e tal. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas ele é incrível. E, assim, gente, essa embalagem. Olha que coisa linda, gente. Ela é meio que de papel, assim. É muito, muito linda. Eu amo as coisas da Skin Food. Eles, assim, capricham demais, né? Assim, os coreanos, em geral. Eles capricham muito, muito nas embalagens dos cosméticos. São lindos. E também dá pra achar no eBay. É bem baratinho. Eu gosto bastante. É, assim, eu acho que de todos os meus pós é o que eu mais gosto, sabe? Porque ele deixa a pele mate. Ele deixa a pele bem sequinha. Pra aquele dia que você, talvez, você vai tirar foto e tal. Que não quer que a pele fique brilhando, né? Não quer passar só base. Mas é aquilo que eu falei. Pra tirar foto, tem que tomar cuidado. É por causa, assim, de não passar concentrado demais com uma esponja e tal. Porque na foto vai aparecer. Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas ele é incrível, incrível. Eu acho que, assim, o pessoal que tem pele oleosa e tal, eu acho que vai gostar bastante também dele. Minha pele é seca, mas eu gosto de usar ele pro dia que eu quero uma make mais sequinha, assim, sabe? Não é sempre que eu gosto de make... Eu prefiro, na verdade, uma pele mais hidratada, com a parte de hidratada. Mas não é sempre, sabe? Tem dias que eu realmente quero que a pele fique mais sequinha e tal. Acho que fica mais elegante, dependendo da ocasião. Continuando com a maquiagem, tem um blush aqui, do Boticário, que é bem antigo. Mas que eu voltei a usar ele esse mês. Que é um blush muito lindo. Deixa eu ver se tem a cor aqui. Bot Blush Quartzo. É um blush meio, assim, vermelho. Pera aí, deixa eu ver se dá pra mostrar a cor. Essa cor, assim. Ele é muito, muito, muito lindo. Eu amo essa cor. E, assim, eu não sei por que eu tinha esquecido desse blush. E veio com o pincel aqui. Essa aqui é a embalagem antiga. Acho que eles já mudaram essa embalagem. Mas, gente, eu amo os blushes do Boticário. Eles são tão pigmentados. São muito, muito bons mesmo. Dá saudade, às vezes, desses produtos nacionais, assim. Produtos brasileiros, né? Nacional aqui seria alemão. Então, continuando com a maquiagem, tem essa sombra aqui. Que é uma sombra da Catrice. Uma sombra... Eu acho que era daquelas... Baked. Como é que fala? Como é que fala? Sombra assada. Isso. Sombra assada da Catrice. Ela é na cor... 030 Vanilla Skyride. E essa cor aqui... Ela é muito linda. Deixa eu mostrar ela no dedo pra vocês. Olha só o brilho, gente. E eu uso ela, não assim, como sombra também. Pra iluminar o cantinho interno do olho e tal. Mas, principalmente, como iluminadora. Tipo, eu já vi vários iluminadores bonitos. Mas eu acho que o melhor que existe pra mim mesmo. Pra iluminar é sombra, sabe? Sombra cintilante ou então perolada. E ela fica tão linda como iluminador. E eu usei ela bastante como iluminador esse mês. Eu acho que dá um tchan na maquiagem. Essa aqui é ela. Pera aí. Ai, tá vendo? Olha o brilho. Que lindo que dá. Então, assim, fica igual iluminador. E aqueles potes de iluminador são tão grandes. Que eu acho que é muito difícil de acabar. Então, assim, esse tamanzinho, assim, tá perfeito, sabe? É bom que dá pra ter vários tipos diferentes. E dá pra acabar e tudo. Mas é muito, muito linda. É da Catrice. Eu não sei se vai dar pra ver o nome da sombra. E a cor é a que eu falei, 030 Vanilla Skyride. Continuando com a maquiagem, eu tenho aqui uma... Minha máscara de cílios preferida foi essa daqui, que é a minha preferida pra vida. Eu amo essa máscara de cílios. Assim, eu às vezes experimento outras, até mais caras, talvez. Mas nenhuma delas chegar aos pés dessa daqui. Ela é a minha máscara preferida. Que é a I Love Extreme Crazy Volume Mascara. A Angélica Martins, eu mandei uma dessa pra ela. E ela falou assim comigo que... Ela falou assim no vídeo dela, aliás. Que é uma máscara pra quando você quer realmente que seus cílios fiquem crazy. Fiquem loucos. Porque realmente dá muito, muito volume. Assim, chega a parecer até ser o postiço. Dependendo se você aplicar com o Curvex. Eu sempre uso o Curvex. Então, assim, fica muito, muito bonito mesmo. Com o cílios de boneca, assim. Eu amo essa máscara. E o aplicador dela é daqueles bem magrinhos, sabe? Que tem bocas, assim... As saídas são bem curtinhas e tal. Eu amo. É o meu tipo de aplicador preferido pra máscara. Continuando com a maquiagem, eu tenho quatro batons preferidos esse mês. Que eu usei bastante. Esse aqui que tá na minha boca é a misturinha de dois batons. Que são o Strawberry Milk e o Perfect. Ambos da NYX. Que são batons super baratos. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de usar esse daqui sozinho. Mas eu tô criando coragem e usando. Esse aqui é o Strawberry Milk. Esse rosa, assim. Deixa eu fazer um swatch aqui. Nossa, ele tem um fundo branco, sabe? Eu acho que é por causa disso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de usar. Mas ele é uma cor muito linda. Eu vou deixar a cor, o nome deles aqui no cantinho do vídeo. Que é a LSS 595 Strawberry Milk. Que é esse aqui. É um rosa muito, muito lindo. E o outro é o Perfect. Que é o LSS 608 Perfect. Que é... Este daqui. Que é... Assim, pra maioria das pessoas ele vai ficar nude. Só que eu sou muito branca. Então pra mim ele fica parecendo um marrom. Mas ele é muito, muito lindo. Eu simplesmente amo esse batom. E eu misturo os dois. Eu passo o Perfect em cima do Strawberry Milk. E fica assim. E eu acho que fica muito mais fácil de usar. Pelo menos pra mim. E é engraçado. Porque eu lembro que quando eu ia comprar esses batons. Eu olhava os swatches na internet. Fotos, né? E esse Perfect, por exemplo. Ele ficava bem... Tipo cor de pele, sabe? Tipo aqueles... Aqueles batons apaga a boca. Nas outras pessoas. Aí quando eu comprei ele ficava marrom. Não pra mim. Porque eu realmente sou muito, muito branca. Ai, mas é assim mesmo. Tem que ir lá experimentar e tudo antes de comprar. E um outro que eu usei bastante esse mês. Assim, amo esse batom. Acho que é o meu preferido dos quatro que eu vou mostrar hoje. Que é o número 16. Da coleção de batons da Artistry. Que é uma marca americana. Essa embalagem acho que era rima muito elegante. Bem luxuosa mesmo. Aqui tem o símbolo da marca. Aí, símbolo da marca. E pra abrir você gira ele aqui. E sai. E você puxa. E ele é um tom bem escuro. Mas nos lábios ele é um pouco meio... Como é que eu posso falar? Bem cremoso. E fica meio transparente, sabe? Vou passar aqui pra vocês verem. Tipo assim, se você passa só uma passadinha. Ele fica menos pigmentado, né? Mas se você passar várias camadas. Ele fica... Ele dá mais cor. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu amo a textura desses batons. Ele é assim... Simplesmente incrível. Que é esse daqui. Ele é muito, muito lindo. Assim, combina demais com o outono, né? Nós estamos no outono aqui agora. E combina bastante. Acabei de sujar a pulseira. E um outro que eu usei também bastante este mês. Foi o 98 Splendor. Splendor. Não sei como é que fala isso. Que é da Chanel. Que é essa embalagem aqui. E ele é um rosa muito lindo. Com fundo meio avermelhado. Deixa eu... Fazer o swatch aqui primeiro. Ele é muito, muito, muito lindo. É essa cor aqui. E aqui na bala. E ele é muito, muito lindo. Eu amo esse batom. Ele é assim... Apesar de ser uma cor mais alegre. Eu usei ela bastante este mês. Porque é muito lindo. Então, esses são os meus quatro batons preferidos. De novembro. E eu tenho aqui quatro perfumes preferidos. Que eu usei bastante este mês. Eu vou começar com o que eu mais usei no começo do mês. Que foi o Coco Mademoiselle. Eu usei ele bastante. E assim, eu fico morrendo de dó de usar ele. Porque ele não é barato. E o meu é pequeno. De 50ml. Mas eu usei ele bastante. O Thomas ama ele. É o perfume preferido do Thomas. Então, assim... Eu amo esse perfume. Nossa! Ai, ele é tão elegante. Ele é tão gostoso. Eu adoro. O outro perfume que eu usei bastante também. Que eu voltei a usar. Foi o Lepamia Parfum. Da Lolita Lempica. Que é essa maçã linda e muito cheirosa. Ai, gente. Esse cheiro é tão autonal. Combina demais com a estação agora, sabe? Ele é muito, muito gostoso. Muito sensual. Eu amo esse perfume. Usei bastante. O outro que eu usei bastante também. Foi o Prada Candy. Nossa! Esse eu realmente usei muito este mês. Eu estou morrendo de dor. Porque, gente... Eu não quero que ele acabe nunca. Ai, eu amo esse perfume demais, demais. E eu usei ele muito, muito este mês. E ele é incrível. E o outro que eu comecei a usar esses dias, mas que viciei e não quero mais usar o... Ops! Ops, caiu. Que é o Pink Sugar. Gente, eu amo esse perfume eternamente. Tipo assim... É incrível. Todos esses quatro perfumes estão no meu top 10 perfumes preferidos. E... Ai, eles realmente combinam bastante com a atual estação. Porque está fazendo mais frio. Então, realmente combina bastante. Principalmente o Pink Sugar. O Prada Candy. Combina muito, muito, muito. Ai, gente. Ele é... Ele é, assim, incrível. Não tem como explicar esse perfume. E eu também separei quatro séries favoritas de novembro. Assim, tudo quatro, né? Quatro batons. Quatro perfumes. Quatro séries. E, assim... Essas séries eu viciei completamente. Eu não consegui esperar a próxima semana para assistir. Uma delas é The 100. Que é uma série meio futurística. Só que é um pouquinho diferente. Chegou um ponto que não era mais possível viver na Terra. E as pessoas vão viver no espaço. Como se fosse uma estação espacial, sabe? E... Depois de um tempo, a estação começa a falhar. A filtragem de oxigênio e tudo. E eles mandam 100 pessoas para a Terra. Para tentar ver se é possível viver aqui novamente. E é muito louco. Porque eles achavam que não tinha ninguém mais na Terra. Mas tinha gente que morava ainda na Terra. Aí tem toda aquela confusão de sobrevivência. De guerras e tal. O pessoal que voltou. Que veio do espaço lutando com o pessoal que morava na Terra, sabe? E um achando que estava querendo invadir o espaço do outro. Nossa, é muito, muito, muito show. Assim, eu fiquei totalmente viciada. Eles estão agora na segunda temporada. E, assim... Tá muito, muito melhor do que a primeira. Eu tô muito, muito, assim... Apaixonada. Uma outra série que eu realmente fiquei viciada também foi Revenge. Eu tô olhando aqui porque eu notei algumas coisas. Foi Revenge. Que eu não dava muita bola para Revenge até então. Mas essa temporada de agora está assim... Uau. Uau, uau, uau. Estou apaixonada. Muito, muito bom. É uma outra série que... Duas outras séries que eu não consegui esperar o próximo episódio. Foram Arrow. Que é muito louco. Um cara que fica... Ele se perde numa ilha. Um maldezinho, assim. Que se perde numa ilha na China. E depois ele volta para os Estados Unidos. E ele começa meio que... Ele mudou completamente. Ele era um super mauricinho. Metido antes. Meio metido, assim, sabe? E aí ele fica totalmente diferente. Depois de cinco anos perdido numa ilha. E ele muda bastante a cabeça dele. E começa a querer ajudar as pessoas... A proteger as pessoas que precisam ser protegidas. Nos Estados Unidos, né? Na cidade onde ele morava. E tal. É muito, muito show. É como se fosse um super herói da vida real. É muito, muito legal. E outra série que eu... Assim, estou apaixonada. Como sempre. E com certeza vai para os meus favoritos da vida. Que é Chicago Fire. Que conta a história de um corpo de bombeiros de Chicago. E é simplesmente fantástico as cenas. Nossa, gente. É muito emocionante. Eu quase sempre choro. É uma série linda, linda, linda. E bom, gente. Esses são os favoritos. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum favorito. Algum produtinho, alguma série, alguma música. Me mandem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso. Quem gostou, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal. Curta minha página no Facebook. E um super beijo. Tchau, tchau.